Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre o Garantia Safra, que auxilia agricultores familiares que sofrem com a seca ou com excesso de chuvas. 730 mil produtores foram beneficiados de agosto a dezembro de 2014. Nosso convidado é João Luiz Guadagnin, diretor de financiamento da Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigada pela sua presença, João. E de início, o que é o Garantia Safra? O Garantia Safra é uma espécie de seguro, é o seguro de índice que beneficia agricultores familiares que faz uma adesão antecipada, ele tem que aderir ao programa, ele tem que confirmar que deseja ter esse seguro e essa confirmação se faz mediante um pagamento, ele paga R$ 17,00. E esse seguro funciona sempre que ele perde, o município perde mais de 50% da produção, ele ganha um benefício. O valor do benefício é R$ 850,00. Porque que é assim, até 2009, a última grande, perdão, de 1998, 1999, foram as grandes secas do Nordeste, e sem o Garantia Safra. Nessa situação, os agricultores dependiam muito de ações emergenciais do governo, especialmente cesta básica, que não chegava para todos, e frentes de emergência que tinham uma série de críticas de pessoas que, e era verdade, não era uma política eficiente, eficaz. A partir do Garantia Safra, que é uma lei de 2002, dezembro de 2002, passou-se a ter um programa estruturado de seguro. Os agricultores familiares fazem adesão, o município também faz adesão, o Estado faz adesão e a União também participa do programa. Então, se forma um fundo com o recurso dos quatro, agricultor, município, Estado e o governo federal. E se o município perde mais de 50% da produção, se paga o agricultor. Criou uma regra, então, que antes não existia. Criou uma regra, criou uma política. E tem outras vantagens que tem o Garantia Safra, que nós não tínhamos antes. Só para ser beneficio da política, os agricultores que plantam. Então, uma condição importante é de que as pessoas que vão se beneficiar do programa, eles precisam plantar uma área mínima de 6 mil metros quadrados, do tamanho de um campo de futebol, para as pessoas que estão nos ouvindo, e até 5 hectares. De 1 até 5 campos de futebol, mais ou menos, é isso, é a área que ele tem que plantar. E de culturas alimentares, o governo está preocupado com, são agricultores de baixa renda, que em geral não fazem financiamento, portanto não tem o seguro da agricultura familiar, e plantam para subsistência. São alimentos que o objetivo é garantir a alimentação da família. Se ele não consegue colher, ou por enchente, ou por excesso de chuva, ou por seca, ele precisa ter um apoio. Então, o recurso que se dá é para que ele consiga suprir a alimentação da família, por isso que se chama de benefício garantia safra, pelo período em que ele teria alimentação vinda da propriedade. Quando ele perde a produção, ele fica, teoricamente, sem alimento, sem ter o que oferecer para a família. Nessa situação, entra o benefício garantia safra para possibilitar que ele adquira o alimento para a família. E como é que esse benefício é pago? Essa é uma outra mecânica bem interessante desse programa. É um dos programas de menor custo operacional que nós temos, porque ele faz adesão na lotérica da Caixa Econômica Federal. Este valor é pago, a Caixa registra. Nós sabemos que aquele agricultor está no programa. Quando o município tem a perda, é o prefeito que comunica a perda, comunica ao secretário da agricultura familiar. Esta comunicação provoca a manifestação da secretaria e a nomeação de um perito que vai lá fazer a avaliação de perda. São avaliados pelo menos 5% dos agricultores que aderiram em cada município são visitados e se constata se houve ou não a perda. Além disso, nós usamos informações do Instituto Nacional de Meteorologia, que é um grande parceiro nosso, do Semadem, que está entrando agora, e do IBGE. O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola nos dá condições de dizer se de fato naquele município existiu a perda acima de 50%. Então, conhecendo o agricultor, sabendo que ele está lá e fazendo essa verificação se ele plantou de fato, nós estamos indenizando, estamos pagando quem de fato se dedica à agricultura, quem produz alimentos para subsistência. É um programa, é um benefício que o objetivo é garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares. Essa que é a essência do programa, garantir as condições mínimas numa situação de adversidade. E atualmente, o Garantia Safra é pago a quais estados ou municípios? A quantos? Isso é importante também. Nós temos hoje todos os estados da região Nordeste, mais Minas Gerais, o Norte de Minas Gerais, que é muito também afetado pela seca dentro do programa. E temos, isso então, nós temos hoje 10 estados, os 9 do Nordeste, mais o Norte de Minas Gerais, então são 10 estados participantes do programa. Pode entrar também o estado do Espírito Santo, a parte norte do Espírito Santo nunca entrou ainda, mas temos ali alguns municípios que estão dentro da região da Sudene, são 28 municípios do Espírito Santo. Então, teoricamente, hoje já temos possibilidade de beneficiarmos agricultores de 11 estados. Estamos presentes em 10, temos condições de estar em 11 se o Espírito Santo aderir. E pretendemos expandir o programa para a região Norte. A região Norte, periódicamente, sofre especialmente com as enchentes. Aquelas enchentes excepcionais, quando o nível da água fica muito acima do normal, os pequenos agricultores, os ribeirinhos, perdem muito. Perdem animais, perdem alimentação, deixam de pescar, perdem condição de sobrevivência, fica bastante afetada. Nessa situação, o Garantia Safra pode beneficiar as pessoas da região Norte também. É um projeto do governo, foi um anúncio da presidenta Dilma, no dia do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, a possibilidade dos estados da região Norte também entrarem no programa. Estamos trabalhando para que o estado do Amazonas e o estado do Acre sejam os primeiros a aderir o programa. E o esforço que o MDA faz, que o ministro Patruzananias faz, é no sentido de que até a próxima safra, 16 e 17, esses dois estados da região Norte já estejam no programa também. Então, nós aumentaríamos o número de estado de 10 para 12. Na safra passada, foram mais de 700 mil agricultores beneficiados. Qual investimento do governo? Isso é importante. O fundo é uma participação do agricultor, que paga 2% do valor do benefício, do município que paga 4% do valor do município e do estado que paga 14% do valor do benefício. Soma 20, mais 40% de participação da União. Isso dá um total, o fundo é composto de 60% do valor do benefício. Estes recursos, os 40% do governo federal, somam hoje cerca de 400 milhões, 420 milhões por ano. Nos últimos anos, por uma decisão da presidenta Dilma, como a seca do Nordeste foi excepcional, nós tivemos três anos continuados de seca, e seca muito severa. Na safra 13, 14, nós chegamos até 92% dos municípios com perda superior a 50%. A presidenta decidiu ampliar os benefícios. Nós aportamos, nos últimos três anos, para o programa Garantia Safra, o governo federal, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, para beneficiar esse universo de cerca de 1 milhão e 200 mil famílias. E para a próxima safra, é uma estimativa? Nós estamos trabalhando para que 1 milhão e 350 mil famílias façam adesão ao programa, participem do programa, isso nos 10 estados do Nordeste. E estamos animados. A inscrição começou no dia 1º de julho. Nós esperamos, de fato, que os estados, os municípios, os movimentos sociais, aqui destaco muito o papel das lideranças, dos agricultores familiares, eles precisam realmente divulgar o programa. O programa é bastante conhecido na região Nordeste, mas ainda há um universo de talvez umas 200 mil famílias que deveriam, que poderiam estar no programa e que ainda não ingressaram. Então, estimular os secretários municipais de agricultura, os presidentes sindicatos, os técnicos da extensão rural dos municípios, a divulgar mais o programa, especialmente nesses municípios. Para que o total de agricultores, esse 1 milhão e 350 mil, nós, de fato, tenhamos essa cota atingida. Todo o esforço, em anos anteriores, foi de que nós chegássemos à meta. Nesta safra que passou mesmo, nós também tínhamos 1 milhão e 350 mil e não chegamos à meta. Então, ainda estamos devendo para os agricultores familiares da região Nordeste. Nós podemos crescer mais. É a expectativa que nessa safra, 15, 16, de fato, atinjamos 100% da meta prevista. Agora, vamos explicar como é que o agricultor familiar pode aderir a esse programa? Isso é bastante simples. O agricultor familiar, quem divulga, o principal divulgador do programa é o Serviço de Assistência Técnica de Extensão Rural e a Prefeitura Municipal. Ele faz a adesão através da declaração de aptidão ao PRONAF, que é um documento gratuito, que é emitido ou pelo Sindicato ou pelo Serviço de Extensão Rural. Ele, tendo a declaração de aptidão, ele faz uma confirmação de que quer participar do programa. Ele faz a inscrição ao Garantia Safra. Isso é feito ou no Sindicato ou no Serviço de Extensão, na EMATER. Em geral, chama-se EMATER. Esta inscrição vem para o nosso computador, fica nessa base de dados. Nós emitimos um boleto bancário para que ele pague na lotérica o valor da adesão, que são os R$ 17. No momento que ele paga na lotérica, ele está coberto, ele está dentro do seguro. Ele contratou uma espécie de seguro. O Garantia Safra é um benefício, mas com uma forma de seguro. A certeza de que ele aderiu, que ele está assegurado, que ele tem esse seguro, é o pagamento na lotérica ou na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica é uma parceira muito importante, os agentes lotéricos também, porque conseguem, em um tempo relativamente curto, são cerca de 120 dias, o prazo de adesão total, começa por Minas, Bahia e Pernambuco, mas depois nós vamos aos demais estados, nós conseguimos mobilizar esse universo de mais de 1.200.000 famílias. Então, é a inscrição, que é a DAP, e depois o pagamento do boleto na lotérica. O boleto é distribuído pela Prefeitura Municipal. O Secretário Municipal da Agricultura é uma figura muito importante, porque é ele que conhece os agricultores, que visita as comunidades e que entrega esse carnezinho, esse boletozinho, para ele pagar na lotérica. Então, é bastante simples. Está ótimo. Então, João, muito obrigada pela participação. Muito obrigado a você. E esperamos que os agricultores familiares e as lideranças dos movimentos sociais façam realmente esse esforço no sentido de que esta meta, que é desafiadora, de 1.350.000 agricultores aderidos ao programa, a gente atinja isso nesta safra. O desafio é dar segurança para todos os agricultores familiares que podem estar nessa política, de fato, que eles estejam participando e cobertos por um programa que garante essas condições mínimas de sobrevivência. Muito obrigado. Está ótimo, então. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico da TV NBR no YouTube em www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia. E continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.